Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Ita sobre binômio de Newton. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Sejam A e B números inteiros positivos, se A e B são nessa ordem termos consecutivos de uma progressão geométrica de razão 1,5 e o termo independente de, aí você tem essa potência na qual o expoente é 12 e a base é isso tudo aqui, ax menos b sobre a raiz quadrada de x. Bom, o termo independente disso é igual a 7.920. Então, A mais b é, aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. A gente começa observando que A e B são números inteiros positivos. Então, tanto o A como o B fazem parte desse conjunto aqui, formado pelo 1, pelo 2, pelo 3 e assim por diante, números inteiros positivos. A gente sabe que A e B são, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão geométrica de razão 1,5. Bom, com essa informação a gente pode dizer que B dividido por A é igual a 1,5. Já que A e B são termos consecutivos de uma progressão geométrica, dividindo B por A, você encontra a razão que ele disse que é 1,5. É claro, multiplicando em cruz e igualando os resultados, a gente pode dizer que uma vez A, que é A mesmo, é igual a 2 vezes B, que a gente pode escrever assim, 2B. Então, a gente já tem a informação aqui de que A e B são números inteiros positivos e, além disso, A é igual ao dobro do valor do B. E daí? Bom, ele diz mais adiante que o termo independente do desenvolvimento dessa potência aqui é igual a 7.920. Então, é agora que a brincadeira vai começar, né, galera? A gente sabe o seguinte, se a gente tem uma potência na qual a base é A mais B e o expoente é um número N natural, o desenvolvimento disso é dado da seguinte maneira, né? Você tem um somatório com N mais 1 parcelas, a gente faz o P variando aqui de 0 até N, né? Então, temos N mais 1 parcelas e as parcelas têm esse aspecto aqui. Você vai ter um binomial de N P a P vezes esse primeiro termo aqui elevado a N menos P vezes esse segundo termo aqui elevado a P. De tal sorte que no desenvolvimento disso aqui, a gente tem que o termo que fica na posição P mais 1 é dado por isso aqui, por essa expressãozinha aqui. Então, por exemplo, se você quiser o primeiro termo, você faz o P igual a 0. Se você quiser o segundo termo, você faz o P igual a 1. Se você quiser o último termo, você faz o P igual a N. O último termo é o termo na posição N mais 1, porque aparecem N mais 1 parcelas aqui, né? Mas e daí? Neste caso aqui, observe bem, observe com calma. Neste caso, o N é o expoentezinho aqui, ó, vale 12, né? Então, vamos começar a brincadeira. Em vez de N bem aqui, eu tenho 12. Esse A aqui, nesse caso, é A vezes X. Então, eu vou colocar aqui A vezes X. Tudo isso elevado a quanto, hein? Aí você tem aqui o expoente, vai ser N menos P. O N é 12. Então, 12 menos P. Em seguida, a gente ainda deve multiplicar por esse B aqui, ó, elevado a P, né? Só que nesse caso, o B aqui é isso tudo aqui. A gente inclui o sinal, tá? Veja só como eu vou preparar isso aqui. Como eu tenho esse sinal de menos aqui, isso corresponde a eu ter menos 1, né? Então, eu vou colocar aqui menos 1, entre parênteses, assim, elevado a P. Em seguida, eu tenho o B, né? Ele vai aparecer. Esse Bzinho aqui, elevado a P. Agora, o denominador, como é a raiz quadrada de X, lembre-se que isso é o mesmo que X elevado a 1 meio. Como ele está elevado a P, né? Vai ficar X elevado a P sobre 2, ok? Então, eu estou supondo aqui que você conhece bastante sobre propriedades das potências para poder acompanhar o que eu estou dizendo, né? Menos B eu escrevi como menos 1 vezes B e coloquei o expoente, né? O expoente é P. Coloquei em cima do menos 1, em cima do B. A raiz quadrada de X é X elevado a 1 meio. E elevado a P, fica X elevado a P sobre 2, tá bom? E daí, cara, olha o tamanho disso, né, cara? A parte boa é que a gente tem que se preocupar apenas com o X, né? Porque o termo independente é aquele termo no qual você não vê o X. Se você não vê o X, é porque no termo independente o X está elevado a 0, né? Então, vamos analisar apenas aqueles fatores nos quais aparece X. Por exemplo, bem aqui, você vai ter X elevado a 12 menos P, né? X elevado a 12 menos P. Muito bem, o que mais a gente tem? A gente tem aqui no denominador o X elevado a P sobre 2. Então, eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, esse 12 menos P, eu ainda vou subtrair aqui, ó, P sobre 2. Por causa desse expoente que apareceu bem aqui. Pronto, eu só tinha X aqui e aqui. Bom, como eu comentei, no termo independente, o expoente do X ali é 0. Então, isso aqui já vai nos permitir determinar o valor do P. A gente vai poder localizar qual é esse termo independente. Aí, depois, a gente vai igualar, né? A 7.920. E isso, eu espero, vai nos fornecer mais informações sobre A e B. Para seguir em frente aqui, já que nós temos uma igualdade de potências de mesma base, eu olho só para os expoentes, né? Eu devo ter 12 menos P, menos ainda P sobre 2. Isso deve ser igual a esse expoente aqui, isto é, 0. Agora, multiplicando aqui todo mundo de um lado e do outro da igualdade por 2, eu fico com 24 menos 2P, menos P, multiplicando aqui todo mundo por 2, né? Igual a 0. Isso me permite escrever que 24 menos 3P, concorda comigo, é igual a 0. Aí, dá para concluir que 3P é igual a 24. Mas, se 3P é igual a 24, é porque P vale 8, né? 24 dividido por 3 é 8. Então, essa análise que a gente fez nos permitiu determinar o valor de P. P é igual a 8, isto é, o nono termo vai ser independente de X. Vamos lá? Agora, a gente vai substituir o P por 8. Substituindo o P por 8, a gente vai ter o nono termo. Então, o nono termo é o termo independente de X. Substituindo o P por 8, aqui eu vou ter o binomial de 12, 8 a 8. Aqui está. Esse expoente aqui, já que o P deve ser igual a 8, vai ser 4, né? 12 menos 8 é 4. Então, o A fica elevado a 4. O X também ficaria elevado a 4. Mas, bem aqui, você teria o X elevado a 4 também, porque 8 dividido por 2 é 4. Então, você teria X elevado a 4 aqui em cima, X elevado a 4 aqui embaixo e eles iam se cancelar, né? Como o P é 8, é par, menos 1 assim entre parênteses elevado a 8, bom, vai dar um elemento neutro, né? Então, vai aparecer ainda o B elevado a 8, ok? Então, eu vou colocar assim, B elevado a 8. Então, esse termo independente aqui deve ser igual a 7.920. Beleza, aqui está. Bom, agora eu vou apagar algumas coisinhas para ganhar espaço. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Eu vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Vou pegar isso aqui, vou trazer para cá. Isso aqui eu posso apagar também. E agora nós podemos continuar com a brincadeira. Para facilitar as coisas, vamos calcular aqui o binomial de 12, 8 a 8. E isso aqui vai ser igual. Aqui em cima eu vou escrever 12 fatorial. No denominador, 12 menos 8 é 4. Então, aqui está 4 fatorial. E eu ainda tenho aqui 8 fatorial. O 12 fatorial eu vou desenvolver, vou escrever assim. 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8. Aí bem aqui eu paro, né? Porque eu vou poder cancelar esse 8 fatorial com o que a gente tem no denominador. O 4 fatorial eu vou escrever como 4 vezes 3, vezes 2. Eu não preciso escrever vezes 1, porque o meu elemento neutro, né? O 8 fatorial eu vou manter bem aqui, só para que agora eu possa cancelar assim, ó. A gente sabe também que 4 vezes 3 é 12. Pode cancelar com esse aqui. E a gente sabe que 10 dividido por 2 é 5. Então, o que sobrou aqui foi 5 vezes 9, vezes 11. 5 vezes 9 é 45. E 11 vezes 45, bom, 10 vezes 45 é 450. 11 vezes 45 vai ser 495. Quanto é 12 escolhe 8? 12 escolhe 8 é 495. Beleza! Então, isso aí nos permite escrever o seguinte, né? 495 vezes a elevado a 4, b elevado a 8, deve ser igual a 7.920. Eu posso apagar isso aqui. E isso aí nos permite dizer que a elevado a 4, b elevado a 8, é igual a 7.920 dividido por 495. Fazendo a divisão, você encontra 16. É claro, você também pode simplificar se você preferir, né? Agora a gente tem aqui a elevado a 4, b elevado a 8, isso igual a 16. Como é só isso que interessa agora, o restante eu vou apagar. Vou trazer bem para cá. Agora veja só, por um lado a gente sabe que a é igual a 2b, e por outro lado a gente sabe que a elevado a 4, b elevado a 8, é igual a 16. Eu vou fazer uma substituiçãozinha aqui, vou determinar o valor de b, logo em seguida eu determino o valor de a. O a é 2b, então eu fico aqui com 2b elevado a 4, vezes b elevado a 8, e isso igual a 16. Agora, 2 elevado a 4 é 16, b elevado a 4, aqui está, e o restante eu vou só repetir. Muito bom! Agora olhe para cá. Na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base, somos expoentes, então ficamos com b elevado a 12, e dividindo por 16 dos dois lados, a gente determina que o valor dessa potência é 1. Sendo b um número inteiro positivo, e b elevado a 12 sendo igual a 1, é porque o b vale 1, né cara? Então o b é igual a 1. Agora aqui, sabendo que b é igual a 1, então o a vale quanto? 2 vezes 1, isto é, o a vale 2. Agora, já que o a vale 2 e o b vale 1, podemos concluir com bastante tranquilidade que a mais b, isto é, 2 mais 1, é igual a 3. E sendo assim, o item correto é o item b de bola. Cara, esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudo. Agora, se você pensou em uma maneira mais rápida, mais fácil, mais interessante de resolver essa questão, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio, que eu vou gostar de ver, e vai ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima! Tchau!